Oi gente, tudo bom? Eu vou começar então esse vlog do dia de hoje, hoje é segunda-feira Eu e o Rodrigo que tá aqui, claro, dirigindo A gente vai... a gente tá indo fazer um exame, né? Tirar sangue pra fazer um exame de cromossomos Como vocês sabem, se vocês tem acompanhado, a gente tá nessa batalha da nossa reprodução assistida Então esse é o primeiro exame que a gente tá fazendo agora Eu vou contando tudo pra vocês conforme for acontecendo, tá? Então agora a gente tá indo na clínica pra tirar sangue pra fazer esse exame de cromossomos Como somos um casal, vamos fazer um exame de cromossomos Viu? É tão inteligente o meu marido, gente Não, é um trocadilho idiota mesmo É um orgulho Você veio entregar alguma coisa aqui pra mim, gente? Não, tô brincando Gente, a gente tá aqui esperando pra fazer o exame, mas a moça é tão simpática Que dá até vontade, viu, de ficar Tá impressionante Meu Deus do céu Então assim, ó A gente veio aqui nesse, só que tá faltando alguns dados que a médica precisa passar pra eles aqui Então a gente vai agora no meu outro, no médico mesmo Fazer... tirar sangue também, porque tem que fazer um acompanhamento... Hormonal Hormonal Então é isso aí, obrigada De acordo com o período, eles têm que saber a taxa de hormônio Então é isso que eu tô indo fazer lá agora A gente veio aqui na clínica É... agora Ele vem pra tomar café porque ele falou Café caro, vou aproveitar Tô com o irene Tô me esperando A gente... eu tenho que tirar mais sangue agora Como a gente falou antes, então Tô esperando aqui Enquanto eles resolvem lá no diagnóstico Falar com a médica pra pedir alguns códigos Aí que eu não sei direito o que que é E daí eu volto lá pra fazer Um exame... um outro exame de sangue E eu vou explicando tudo pra vocês, tá? Você também vai precisar fazer um exame Depois a gente conta Conta agora Vocês já devem estar imaginando que tipo de exame vai ter que fazer Ele vai ter que fazer um exame de sangue também E eu tô aqui, gente É o terceiro Terceiro hoje Mas a gente vai conseguir Olha quantos nenenzinhos que tem aqui, meu Deus do céu Gente, acabei Eu não filmei Porque eu tava apertando a mão do Rodrigo Não tinha mão para filmar Mas agora É a vez de Rodrigo É... E o bebê vai nascer E o bebê vai nascer O bebê vai nascer O Rodrigo tá acostumado, né, amor? Não tá conseguindo Vai mudar A direção Não, vai, não é mesmo? Ok Só um tubo pra ele Pra mim eram sete É, mas eu hoje já fiz quatro Ele já fez quatro E ele adora ver Eu morro de... De aflição Lá vai ele Não, André Agora a gente tem que voltar lá no outro Pra fazer o outro exame Ele tá explicando Ah, é sempre Obrigada Gente, agora eu vou fazer um ultrassom aqui Faz parte do exame também, tá? E é isso O que aconteceu foi o seguinte Esse exame que a gente tem que fazer aqui A doutora precisa mandar alguns dados e tal Que não tem no papel Então esse dia Daqui desse laboratório A gente não vai conseguir fazer hoje Mas a gente vai marcar Falta um código Porque falta um código Alguma coisa assim Enfim Ela teve uma emergência Então a gente vai voltar ao outro dia, tá? Esse é o procedimento de hoje, então Foi isso que a gente fez por enquanto Eu vou mantendo vocês informados Eu vou colocar aqui no canal Uma playlist com esses vídeos Dessa minha jornada, tá? No final só tirei sangue duas vezes Departamento pelo Hospital dos Veteranos E agora o doutor de reprodução Pronto, então Vou deixar uma playlist aqui no canal Pra vocês irem acompanhando quem quiser E acompanhando todos esses vídeos Ficarem todos em um lugar Só pra vocês não ficarem perdidos, tá? Não se esqueça de avaliar o vídeo Vocês sabem Precisa dar o joinha Precisa compartilhar E precisa se inscrever no canal Pra gente conseguir Fazer a nossa reprodução assistida, tá? Ajuda a gente, por favor É uma coisa muito normal aqui Tipo assim, os médicos, advogados Tem um outdoor ali Não sei se dá pra vocês verem Fazerem propaganda na rua Na televisão Aqui tem um escritório de advogado Bem grande Eles fazem, né? Propaganda na televisão Pode dizer que quando eu estudei direito no Brasil Primeira coisa que falavam Uma das primeiras coisas Que o advogado não pode fazer propaganda Me graduei E falaram sempre pra gente Nunca faça propaganda Porque o advogado pode perder A licença do OAB Então assim, pra mim é muito estranho Eu olhar propaganda de advogado Inclusive tinha um advogado aqui agora Que era pra O que chamam de DUI Quando você bebe E dirige Você Eu posso dirigir A lei é assim Eu posso tomar uma cerveja por hora Aqui nos Estados Unidos Tá? Se eu tomar duas cervejas E dirigir o carro E for parado pela polícia Eu vou ter que pagar mais de 10 mil dólares É Paga advogado Paga juiz Ou dormir na cadeia Um ou dois dias Sei lá o que E é caríssimo Você se ferra Se você tá na marinha Você perde o teu emprego Tem emprego aqui Te abandona se você tem uma DUI Você não pode ter Fora que você perde vários direitos Se você tem o que se chama Security clearance Você pode perder Tudo mais Então isso te afeta muito Então esse advogado Ele Ele tinha Ele tinha propaganda na televisão Coisa que no Brasil Não ia ser permitido E que ele falava Se você beber E machucar alguém Não me liga Porque eu vou ser o advogado Que vai atrás de você E tinha várias propagandas dele Tinha uma que achava ridícula Que aqui se chama O advogado De acidente Que conta de questões de acidentes Como Advogado que persegue ambulâncias Então ele tinha Tinha uma propaganda Que ele fugia da ambulância Quer dizer que ele era tão requisitado Que até as ambulâncias Viam atrás dele E a semana Duas semanas atrás Ele foi preso Porque ele Estava dirigindo Embriagado Quer dizer Olha o karma Quero ver se alguém Vai atender esse cara Não procurem ser advogado Não procurem ser advogado Eu achei engraçado Quando eu vi a careta dele Na foto E é Aqueles Não estão nem aí Eles falam mesmo Gente Perdeu Quarta-feira Eu vim na Target Porque eles pediram Para eu comprar Esse ovulation Que eles falam Para saber quando está ovulando Para eles calcularem Para poderem trabalhar em cima Do meu período E poder fazer certinho O negócio da reprodução assistida Custa 40 dólares Essa caixa São dois meses São 20 testes Eu não sei direito como funciona Mas eu posso explicar depois Para vocês Eu acho que a gente tem que Ir trocando essa partezinha aqui Todo dia você vai fazendo xixi E vai trocando E aí se aparecer a carinha As carinhas Vai dizendo O dia que você está ovulando E aí o que eu tenho que fazer Avisar o médico Ligar lá e falar Olha a carinha Mais sorridente Foi hoje Porque assim eles podem calcular Melhor as datas E poderem fazer o procedimento Tá? Então esse é o passo Que eu vim fazer aqui na Target hoje E eu vou atualizando vocês De tudo que for acontecendo Tá? Então se você quiser acompanhar Essa minha jornada É só você se inscrever Aqui no canal E acompanhar os vídeos todos Eu vou deixar a playlist Como eu falei E assim você vai acompanhando Essa jornada Porque juntos Somos mais fortes E o bebê vem aí Vocês vão me ajudar É só eu vou deixar O bebê vem aí E aí E aí